Senhor presidente, por ocasião da prisão dos suspeitos do assassinato de Marielle, o jornalista Hélio Beltrão fez algumas perguntas que eu quero dar voz a elas nesse plenário. O que o país gostaria de saber agora da esquerda? 1. A esquerda acha que esses criminosos suspeitos de matarem Marielle também são vítimas da sociedade ou são criminosos mesmo? 2. Mais iluminação pública na rua onde ela foi assassinada teria evitado crime? 3. As cadeias estão muito cheias para prender esses assassinos ou há espaço suficiente para encarcerar os meliantes? 4. O Estatuto do Desarmamento desarmou o bandido que cometeu o crime contra Marielle? 5. Prisão só depois de transitado em julgado, em última instância e daqui a uns 20 anos no STF? Ou já podemos enjaular esses bandidos? 6. Indulto de Natal, saídinha no dia dos pais? Seu presidente, só para concluir, e demais regalias valem para esses dois ou eles têm que arder no fogo do inferno? 7. Eles merecem a flexibilização das penas, redução por bom comportamento, um sexto da pena, prisão domiciliar, ou tais atenuantes de pena não deveriam existir? 8. Esses dois poderão sair para os velórios de parentes e familiares? 9. Direitos humanos valem para esses dois assassinos de Marielle? As ONGs vão lá defendê-lo? Ou só vale para alguns bandidos? Enfim, seria bom conhecer esses posicionamentos por parte da esquerda brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.